BG on the beat Sereno Só para te enlarecer há muitos de que não sabem nem conhecem que o vosso boy DG da Folo são 10.000 folo é folo até no coração, quem já viu os logotipos no vídeo sabe que é folo Aguarda um trabalho WAN I love you, I love you É a química que me consome É a química que me consome Bliré, o vosso boy mister Sou pra vos pôr com a exência, sabe? Eu sou muito mais mal do que o Martins, né? Mas não vim aqui pra discutir sobre Ser das coisas, é só pra ficarem ligados Novo vídeo do Galiver AKA o francês, quer dizer angolano, né? Ficou um tempo fora e etc Vamos fazer uma cena amarela Que terá disponível daqui Dentro de 15 dias em todas as plataformas digitais Follow me É a marca Se tu queres ser como nós Só tem uma solução Segue-nos, porque o nome do estudo Follow me Por isso é que eu te digo I love you Baby say I love you I love you Baby, I love you I say I say I say I say I love you 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 O que é isso?